Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar uma playlist nova chamada Treinamento Personalizado e Musculação. Uma área em evidência, uma área em destaque, praticado por muitas pessoas hoje no mundo inteiro. A musculação se tornou algo realmente revolucionário, tanto para benefícios à saúde, como para o desempenho esportivo. A musculação, pessoal, é algo fascinante que surgiu há milhares de anos. Em torno de 3.600 anos antes de Cristo, lá na China, com o propósito em que os soldados da época faziam treinamento de força, levantamento de peso, para poder entrar no exército e assim defender o seu país. A musculação também tem algo muito interessante na história, um ponto marcante, que foi com o Milo de Crótona. Crótona, uma região da Itália, este então por sua vez era um lutador que foi seis vezes campeão olímpico e ele é considerado o pai do treinamento de força. Mas por que ele era considerado o pai do treinamento de força? Ele fazia algo muito interessante e empírico, ou seja, senso comum, o autoconhecimento da pessoa. Ele carregava um animal, um bezerro, sobre os ombros até o animal se tornar adulto. E à medida que o animal ia crescendo, a sua força, as suas habilidades, o seu desempenho como um todo, também ia se desenvolvendo. Se a gente parar para pensar em que o seu corpo se desenvolvia, as suas capacidades se desenvolviam ao longo do tempo, de acordo com a sobrecarga, isso nos remete ao princípio da sobrecarga crescente. Conforme eu vou evoluindo, vou me adaptando, eu vou melhorando. Mas claro, ele fazia isso empiricamente. O Milo de Crótona, hoje, ele é considerado, dentro da história do treinamento de força, alguém que foi primordial para que os princípios do treinamento surgissem. E hoje nós sabemos que só é possível uma adaptação se tiver continuidade. E tem uma outra coisa bem interessante aí, que é a questão das variáveis do treinamento de força. Nós podemos manipular o treinamento de força pelo volume ou pela intensidade. Aqui fica bem claro a questão da intensidade, que é o peso que ele carregava do animal ao longo de um período de tempo ou de uma distância percorrida. O volume, que muitas vezes é menosprezado por muitos praticantes, até mesmo profissionais, é o que realmente define hoje o grande achado da hipertrofia muscular. O volume de treinamento. Que, nesse caso aqui, era justamente o tempo que ele carregava esse animal ou até mesmo a distância que ele percorria esse animal sobre os seus ombros. Inclusive, ele fazia alguns movimentos de agachamento com o animal nos seus ombros. Nada mais é do que volume, porque repetição é volume de treinamento. É claro que a musculação evoluiu bastante, né, pessoal? Evoluiu ao longo dos anos. Nós temos hoje também uma grande tecnologia envolvida na área do treinamento de força. E hoje, basicamente, o treinamento de força é viável para todas as populações. Desde o fitness, da estética, que hoje é muito procurado. Nós temos também o esporte de alto rendimento, que, na verdade, o esporte usa a musculação como um método de treinamento, entre outros que os atletas utilizam para melhorar a sua performance. Temos também as populações especiais, como, por exemplo, exercício físico para gestantes, em diversas doenças crônicas e degenerativas, inclusive o paciente fazendo o exercício acamado. Nós temos profissionais excelentes, capacitados para cuidar dessas pessoas, por exemplo, nessa situação de acamado. Então, pacientes com câncer, um paciente doente renal crônico, pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras, que hoje necessitam de um tratamento não farmacológico por meio do exercício físico e também, claro, pelo treinamento de força. Crianças e adolescentes, hoje nós temos uma baixa de movimento humano nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, por uma série de fatores e acabam interferindo, por exemplo, no bem-estar dessas crianças, na saúde dessas crianças e adolescentes, como um todo. Nós temos também os idosos, já que o Brasil é um país que vem envelhecendo e é necessário que esse envelhecimento seja de qualidade e o exercício físico faz parte dos componentes de qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Portanto, estar de bem com a vida, praticar exercícios físicos faz parte da longevidade. Então, hoje existe uma necessidade também especial para se trabalhar o exercício de força com pessoas idosas. Bom, com isso, então, eu levanto algumas perguntas para vocês de como que a gente pode melhorar a prescrição do treinamento na musculação. Por onde começar? Qual o nível do praticante? Em que nível que o meu aluno está? É iniciante? É intermediário? É um nível avançado? Tem diferença entre os níveis? O que é volume e intensidade na musculação? Quais variáveis pertencem aos aspectos quantitativos, volume, e quais variáveis pertencem aos aspectos qualitativos, a intensidade na musculação? Quais as variáveis que pertencem à prescrição na musculação? A ordem dos exercícios, a quantidade de articulações envolvidas, a velocidade de execução, o intervalo entre séries e exercícios, enfim, existe uma quantidade de variáveis mínimas para você prescrever o exercício corretamente. Qual técnica ou método de treinamento que eu devo utilizar na prescrição de acordo com o nível do meu praticante? Então, qual método, qual técnica que eu uso? Qual técnica básica? Qual técnica de intensificação? Como conjugar as técnicas de treinamento para refinar a prescrição e torná-la cada vez mais interessante e motivadora para o meu aluno? Com isso, então, é necessário a correta prescrição do exercício para atender as necessidades reais do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente ou do seu atleta. Beleza? Próximo vídeo, então, nós vamos continuar falando sobre a área da musculação e como nós vamos começar a prescrever o treinamento. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu vou atender a vocês com o maior carinho. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!